E aí galera, WP Dicas novamente na área. Nesse vídeo aqui, vou trazer pra vocês como jogar uma formação ofensiva. Uma formação ofensiva ou uma formação, melhor dizendo, de contra-ataque. Lembrando galera, que as posições dos jogadores devem estar exatamente do jeito que está aqui ó. Dois pontas e aqui não botem meia de ligação não, deixem MAT que é meia atacante. Aqui é opcional, eu botei o Pogba meia de ligação, porque ele é um jogador um pouco ofensivo e defensivo. Mas também opte por botar volante caso o jogador não seja tão ofensivo. Beleza galera, essa é a formação que eu uso. Porém, essa formação aqui galera, tem um ponto fraco, um ponto fraco. Quem não sabe defender, não joguem com ela, porque você vai tomar gol atrás de gol. E se você quer jogar ainda com três atacantes e três meios de campo, eu aconselho vocês a fazer isso aqui ó. Vocês botam um aqui, outro jogador aqui e outro aqui ó. Que no caso seria o 433B. Lembrando que vocês devem mexer na posição. Vou botar aqui dois volantes e aqui um meia atacante. Porém, eu não uso essa formação. Eu uso essa aqui, que é a formação ofensiva. É formação, é uma formação impecavelmente cara, de contra-ataque. Isso mesmo, contra-ataque mesmo. Se o seu adversário tá lá, perdeu a bola, você manda ali um triângulo pro Juan Mata, por exemplo. Ele perdeu a bola pela esquerda, você manda pro Juan Mata, que é o seu lado direito. E manda lá pro Mictário, que tá lá na frente, tem Bramovic ou Martiel pra tocar. E antes de finalizar o vídeo, tem uma coisa aqui também que eu aconselho muito galera. Quem quer jogar no 433A e não conhece isso aqui ó, formação fluida. Vocês botem sim, vão pro lado, botem sim. Vocês podem optar por isso aqui ó. Vocês tão ouvindo lá? Lá em cima, lá em cima lá onde tem três bolinhas lá. Você pode usar o analógico 2, o analógico direito ou R3 e ir pro lado, olha só. Ali tem três, tem três palavras lá em cima da cabeça do Martial. No início, quando tiver a bola e quando não tiver a bola. Esse quando não tiver a bola, você pode editar galera. Que quando você não tiver a bola, o time vai ficar todo recuado. Ou você pode optar pro jeito que você quiser. Aqui galera, vocês podem fazer isso aqui também ó. Vou botar, deixa eu recuar um pouquinho aqui ó. Botou o atacante aqui. Porém, quando você não tiver a bola, o ideal, se você joga no 433A, é deixar o atacante lá. O centroavante no caso. Deixa o centroavante lá sozinho. Porém, eu não gosto de jogar com jogadores recuados. Porque como você defender, vai atrapalhar muito o contra-ataque. Então, eu deixo aqui a formação fluida em não. E outra coisa também que eu aconselho vocês botar aí, caso essa formação ofensiva não te ajudem. Tem uma formação aqui que também é muito boa. Vocês viram ali onde eu fui? Deixa eu botar lá de novo. Plano de jogo normal. Vocês viram aqui ó, configurações de ajuda. Tem aqui ó, acessar a configuração básica. E tem aqui ó, configurações táticas básicas. Vocês botam aqui na opção ataque total. Olha só, como ficou lá o seu clube e seu time. Como vai ficar. Viram só. Lembrando que esse vídeo aqui, não é um vídeo. Para mexer em instruções avançadas, defensivas, configuração de marcação, nem nada. É só para você mexer. Deixar a sua formação ofensiva. Formação de contra-ataque. Beleza galera? Quem gostou, deixa seu like. Quem não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com a galera aí no Facebook e em outras redes sociais. Valeu galera. Tchau. Fui. Tchau.